Olá pessoal do canal, se você gosta de viajar e conhecer coisas diferentes, nós estamos aqui na Belverde de Mongaguá. É um mirante em Mongaguá, que é pouco frequentado, mas tem uma bela vista do mar e da cidade. Vamos lá pessoal, espero que gostem. Valeu! Você é Ingrid? 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 No mudar. E aí ? Não? Não? Não. Vamos lá conhecer um bel monte de mongaguá, um bel verde, né? Abandonado aqui, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.